Todo mundo que assiste Dragon Ball sabe que o Goku e os Saiyajins conseguem evoluir numa velocidade incrível. O Goku tinha o Super Saiyajin 3 no ano 774, depois que ele derrotou o Kid Buu. E logo no ano 779, ele já estava treinando com o Whis, com o Super Saiyajin Blue. Tanto ficado umas mil vezes, talvez mais. Cara, o cara multiplicou o seu poder em milhares de vezes, em questão de 3, 4 anos. Isso é um absurdo. E cara, se a gente for comparar desde que começou o Dragon Ball Super, até quando ele desbloqueou o instinto superior, se passou pouquíssimo tempo. Agora imagina o quão forte o Goku e o Vegeta não ficaria se eles treinassem por 30 anos. Cara, é isso mesmo e é isso que eu vou mostrar no vídeo de hoje. Uma história onde o Goku e o Vegeta conseguiram extrapolar os níveis de poder e conseguiu um resultado incrível depois de 30 anos de treinamento com o Ki Divino. Então se você quer ver mais sobre isso, fique comigo até o final. E já comenta aí quem você acha que tem mais potencial, se é o Goku ou o Vegeta. Quem você acha que vai ficar mais poderoso no final de Dragon Ball Super. Então, bora pro vídeo. Galera, lembrando que esse vídeo aqui, ele originalmente estava em inglês. E usando inteligência artificial, eu dublei esse vídeo. E por se tratar de inteligência artificial, eu peço que vocês tenham paciência, pois pode ter alguma palavra bugada, algum erro de tradução. Mas por favor, releva aí que pelo menos assim a gente vai conseguir entender essa história. E aí galera, beleza? Max aqui. Beleza. Todo mundo sabe que o Goku e o Vegeta são dois mortais extremamente poderosos que conseguem aumentar seu poder rapidinho, né? Pensa só. Quando Dragon Ball Super começou, o Goku não aguentava nenhum peteleco do Deus da Destruição. Mas agora ele supera quase todos eles. E tudo isso em menos de 10 anos. Mas qual que seria o nível de poder do Goku e do Vegeta depois de muitos e muitos anos de treino? Quão fortes seriam esses Saiyajins quando chegassem numa idade mais avançada? Nesse vídeo, quero contar pra vocês uma história nova, chamada Dragon Ball Shinken, que mostra o nível de poder transcendental do Goku e do Vegeta. 30 anos no futuro. A gente caprichou pra caramba nessa história. E tamo muito confiante que vocês vão curtir. Dá like no vídeo, se inscreve no canal e bora. Fica ligado no canal e bora pro vídeo. No vasto vácuo do espaço no Universo 7, centenas de explosões de impacto e ondas vibracionais podem ser vistas simultaneamente enquanto vários corpos celestes são destruídos. Em meio a todas essas demonstrações de poder, dois tipos de energia podem ser observados. Um com uma cor branca e o outro com uma cor roxa. Como raios de luz, dois corpos se movem a velocidades extraordinárias, colidindo várias vezes, e a cada colisão uma onda gigantesca de impacto é gerada. Mas em certo momento, ocorre uma colisão ainda mais forte, produzindo uma onda de impacto tão poderosa que altera momentaneamente a percepção da realidade. Após esse último embate, os corpos param, um de frente para o outro por alguns segundos. E é nesse momento que podemos ver quem são esses dois combatentes, Goku e Vegeta. No entanto, eles não aparecem como costumamos vê-los. Goku tem uma aparência mais velha, como se décadas tivessem se passado desde a última vez que o vimos em Dragon Ball Super. Vegeta, por outro lado, parece manter a mesma idade, mas usa um traje muito diferente, o traje de um deus da destruição. Mas não são apenas suas aparências que mudaram. Eles estão utilizando uma transformação que nunca vimos antes. Nessa transformação, ambos têm pelos mais longos, pelo espalhado pelo corpo e cauda. O cabelo e a pele de Goku são brancos, enquanto o cabelo e a pele de Vegeta são roxos. Após a colisão, param seus movimentos momentaneamente e começam a se mover novamente, mas desta vez, trocando golpes em uma velocidade tão intensa que apenas suas figuras borradas podem ser vistas. Em meio a esta troca de golpes, cada um desfere um soco no rosto do outro, fazendo com que cambaleiem para trás. Apesar de estarem fortemente feridos e ofegantes, eles sorriem. Vegeta elogia seu rival, afirmando que apesar de sua idade avançada, Goku ainda consegue se superar cada vez mais. Goku responde dizendo que continuará evoluindo ainda mais. Vegeta sugere que ele e Kakarot resolvam a parada com um golpe final e vai juntando um monte de energia numa das mãos. Goku concorda com o plano e resolve fazer o mesmo. Goku e Vegeta voam na direção um do outro, os dois numa maior potência que emanava das mãos. Nessa hora, Whis chega voando e grita para eles pararem, mas já era tarde. Os punhos dos Saiyajins se chocam e rola uma explosão de luz do tamanho do mundo. Quando a luz abaixa, Goku e Vegeta tinham sumido. Whis fecha o olho, suspira, e pensa como uma briga besta daquela pôde virar essa zorra toda. Para entender o que rolou, vamos voltar umas horas. Era só mais um dia comum no planeta do Bills. Menos por uma coisa, o Bills estava finalmente acordando de um sono daqueles. Ele despertou por causa de dois despertadores que ele tinha espalhado no quarto e que explodiram. Quando o Bills acorda, Whis, que tinha ouvido a explosão dos despertadores, entra no quarto. A presença do anjo surpreende Beruz um pouco, pois ele não esperava que Whis estivesse no planeta. Beruz pergunta há quanto tempo dormiu, e Whis responde que ele dormiu por longos 30 anos. Mesmo depois de descobrir que dormiu por três décadas, Beruz não está totalmente satisfeito, pois gostaria de ter dormido por pelo menos 50 anos. Mas Whis diz a ele que ele não deve mais dormir tanto, pois ele não é mais imortal, e sua expectativa de vida está passando. Beruz diz que está tudo bem, pois apesar de não ser mais imortal, uma das características de sua raça é que ele pode viver por milênios, e de acordo com seus cálculos, ele ainda tem pelo menos 5 mil anos pela frente. Enquanto Beruz se estica, ele menciona que quer exercitar seu corpo um pouco, e pede a Whis para acompanhá-lo em uma caminhada ao redor do planeta. Whis obedece ao seu pedido. Enquanto eles andam pelo planeta, Beruz pergunta, por que Whis não está na Terra? Como ele é um anjo, ele deveria estar lá guiando o Deus da Destruição. Whis responde que estava com o Deus da Destruição há poucos dias numa campanha de trabalho pelo universo. Mas depois que a campanha acabou, os Hakai Shin decidiram tirar uns dias de folga, e cansado da presença do anjo, mandou que ele voltasse para o planeta do Beruz. Beruz pergunta se Whis trouxe alguma comida da Terra, e ele diz que sim, só que alguém já comeu toda a comida. Beruz fica furioso e pergunta, quem será que comeu toda a comida? Whis ri, e pede para ele ir até o outro lado do planeta para ver uma coisinha. Beruz faz como Whis pede, e fica chocado quando vê uma casinha num dos jardins do planeta, e dentro da casa estão o Brawly, a Chilai e o Lemo. Vendo que ele acordou, o Brawly cumprimenta o gato preguiçoso, mas o Beruz não está de bom humor, e pergunta o que eles estão fazendo ali. Whis explica que, desde que o Beruz foi dormir, o trio ficou no planeta e resolveu construir uma casa. Goku e Vegeta os convidaram para viver na Terra, e Brawly até tentou por um tempo, mas não se adaptou bem a um planeta com tanta gente e coisa acontecendo, então decidiu ficar lá. Beruz estava quase reclamando muito disso tudo, mas quando sente o cheiro da comida que o Lemo está fazendo, acalma um pouco o coração dele. No entanto, quando vê aquela cara linda do Chilai, ele se convence completamente a deixar eles ficarem. Apesar dos muitos anos que se passaram, Lemo e Chilai não envelheceram quase nada, com certeza é uma característica da raça deles. Apesar de temerem o Beruz, Lemo e Chilai ficam felizes com ele acordado, e sugerem fazer uma festa para comemorar seu despertar e reunir todo mundo. A ideia deles é chamar o Goku e Vegeta para um jantar no planeta mais tarde. Por incrível que pareça, Beruz aceita, ver como aqueles dois idiotas estão depois desse tempo todo. Ele pergunta para o Whis o que eles estão fazendo todos esses anos. Whis fala que estão fazendo a mesma coisa que faziam antes, treinando bastante. Beruz sorri e diz que esses dois nunca mudarão. Whis diz que eles realmente mudaram muito, estão muito mais poderosos e certamente os surpreenderão. Beruz diz que mal pode esperar para vê-los. Vegeta está no jardim da Corporação Cápsula, olhando silenciosamente para o céu quando Bulma se aproxima para conversar. Ela pergunta por que ele parece tão contemplativo. E Vegeta responde que durante sua campanha Última Palavra, no universo todo, teve que destruir muitos planetas e civilizações. Bulma pergunta se ele se sente culpado por isso, e ele diz que não se sente exatamente culpado, pois fez o que devia, e tudo o que destruiu tinha uma justificativa. O fato de ele ainda estar fazendo-se seu trabalho com critérios bem estabelecidos melhorou e muito o universo 7, ao contrário de como foi com Meiros. Mas apesar de tudo isso, apesar de fazer seu trabalho com o máximo de justiça, e o universo se beneficiar disso, ele ainda sente algum desconforto naquilo que faz. Para animar o marido, Bulma o convida para ver o Trunks e a Bra, mas os planos dos dois são interrompidos quando o Whis chega no local. O Vegeta pergunta o que ele quer, e diz que o descanso dos dois ainda não acabou, mas o Whis explica que não está lá para trabalhar. Ele conta para eles que o Beerus acordou, e convidou ele e o Goku para uma festa no planeta dele. O Vegeta sorri, diz que o gato preguiçoso finalmente acordou. Ele aceita ir, já que faz 30 anos que não vê seu mestre. O Whis fica satisfeito, e o Vegeta concorda, e pergunta onde está o Goku. Enquanto isso, em um universo paralelo, o Goku do Dragon Ball GT acabou de se transformar em Super Saiyajin 4, emanando um poder absurdo. Ele tem um sorriso no rosto, e diz para a pessoa que está enfrentando, que agora vai atacar com todo o poder dele. Quem está diante dele, é o Goku Ancião, que observa sua versão paralela, com um sorriso amigável. O Goku Super Saiyajin 4 parte para cima, atacando com uma sequência de golpes rápidos e poderosos. No entanto, o velho Goku demonstra uma agilidade surpreendente, esquivando-se sem qualquer esforço dos ataques do Super Saiyajin 4, com movimentos graciosos e precisos. Percebendo que seus ataques físicos são inúteis, o Super Saiyajin 4 Goku decide usar suas técnicas especiais. Primeiro, ele finge tentar um golpe físico contra o velho Goku, mas conforme ele se aproxima, usa o Taiyoken, um flash intenso de luz, destinado a cegar seu oponente. Ele usa a técnica, esperando que a cegueira momentânea possa desestabilizar seu oponente e deixá-lo vulnerável a seus ataques. Em seguida, ele lança um Kenzan para cortá-lo, mas o velho Goku exibe uma maestria inigualável e desvia o Kenzan com um movimento suave, sem qualquer esforço. Mesmo com os olhos fechados devido à intensa luz que o cegou, o velho Goku mantém um sorriso tranquilo. Ele diz que poderia ter fugido do Taiyoken, mas optou por não fazer isso porque não precisa de seus olhos para lutar. O conhecimento dele sobre o próprio corpo é tão avançado que ele pode perceber através de todos os sentidos. Sentindo-se cada vez mais frustrado, Super Saiyajin 4 Goku reúne toda a sua energia em um Kamehameha multiplicado por 10 e libera uma onda gigantesca de poder que tem energia suficiente para obliterar uma dimensão inteira, se ele quiser. Mas, para o seu choque absoluto, o velho Goku simplesmente aponta uma das mãos para cima e então, sua força telecinética desvia a trajetória da energia, mandando-a para longe no céu, bem longe deles. O jovem Goku fica completamente chocado com isso. Tão surpreso que ele não consegue nem se mexer por um momento. O momento é mais do que eficiente para o Goku mais velho se aproximar e tocar um ponto no pescoço dele com o dedo. Com esse toque simples e até gentil de um guerreiro mais velho, o jovem perde a transformação e volta à forma de criança. O Goku criança pergunta como ele pode ser tão poderoso e o Goku mais velho responde que por muitos anos decidiu focar não só em ganhos maciços de poder, mas também em melhorar o conhecimento interior. Foi assim que ele alcançou o poder que considerava inimaginável antigamente. O Goku jovem sorri e agradece pela dica. Depois, desmaia, exausto. Assim, a batalha terminou, ensinando uma lição de humildade e autoaperfeiçoamento para a versão mais jovem de Goku. Mas o Goku velho não fica tão contente. Ele suspira, um pouco frustrado por ter vencido outra luta tão facilmente. Nesse momento, Vegeta e Whis chegam graças à transmissão instantânea de Vegeta. Goku fica surpreso e pergunta o que estão fazendo lá. Vegeta diz que Kakaroto foi para um mundo muito distante dessa vez e ele quase não conseguiu encontrá-lo. Goku comenta que já se passaram cinco anos desde que ele tem viajado por esses mundos paralelos infinitos em busca de um rival digno. Tem sido muito difícil encontrar um. Whis explica por que eles vieram convidando Goku para um banquete no planeta de Beerus. É só nesse momento que Goku percebe o quanto está com fome e obviamente concorda. Mais tarde, no planeta de Beerus, todos estão reunidos em torno de uma grande mesa sendo servidos por Chilai e Lemo. Beerus quer saber o que eles têm feito durante todos esses anos. No caso de Bravura, as coisas têm sido um pouco mais monótonas. Ele passou seus anos sozinho nesse planeta com Chilai e Lemo, ocasionalmente treinando. Ele também teve algumas sessões de treinamento com Goku e Vegeta, mas nada muito duradouro. Vegeta lembra que após os eventos envolvendo Granola e os Aquecedores, continuou seu treinamento com Beerus até que ele e Whis o julgaram pronto para se tornar o próximo deus da destruição. Após sua ascensão como Hakai Shin, Beerus se aposentou e foi dormir. E durante esse tempo, Vegeta tem treinado extensivamente e cumprido seus deveres como um deus. Goku conta que dedicou todos os seus anos exclusivamente ao treinamento e desde que alcançou a habilidade suprema, tem viajado por muitos mundos em busca de uma boa luta. Beerus fica curioso quando Goku menciona alcançar a habilidade suprema e pergunta o que ele quer dizer com isso. Goku responde que está se referindo ao Shinken. Ao ouvir isso, Beerus fica completamente chocado, cuspindo involuntariamente o refrigerante que estava bebendo. Ele não consegue acreditar que Goku tenha alcançado algo assim, mas Whis confirma e diz que Vegeta também alcançou. Beerus não consegue acreditar, mas antes que ele possa saber mais, a conversa é interrompida quando Goku e Vegeta chegam ao último pedaço de carne. Nesse momento, os dois Saiyajins começam a discutir, ambos querendo a carne. Goku argumenta que Vegeta é um deus e não precisa comer ao contrário dele, mas Vegeta argumenta que Goku precisa saber seu lugar como mortal e não deve ditar o que um deus deve ou não fazer. Vendo que não há solução, Whis sugere que resolvam isso do jeito que os Saiyajins sabem fazer melhor, com uma batalha. Naturalmente, ambos concordam. Whis os leva para uma região isolada do universo e diz que isolará uma vasta região do espaço para que possam lutar como quiserem. Ele cria um enorme campo de força que isola milhares de anos-luz de distância. Dentro deste campo de forças, há apenas vácuo e alguns corpos celestes sem vida. As únicas pessoas lá são Goku, Vegeta, Whis e Berus. Goku e Vegeta se transformam, assumindo suas formas especiais. Sentindo o poder dessas formas que nunca viu antes, Berus pergunta como chegaram a esse nível de poder. Whis responde que ambos alcançaram o Shinken, a técnica suprema que quase nenhum deus ou anjo conseguiu alcançar. E quando atingiram esse nível de compreensão, seus corpos encontraram novas formas que incorporam todo o poder de sua essência. É um nível transcendente. Whis explica que a forma suprema de Vegeta se manifestou incorporando o poder de Hakai, enquanto a forma suprema de Goku se manifestou incorporando o poder do Ultra Instinto. Sua conversa é interrompida quando os dois Saiyajins e se iam enfim à batalha, lançando-se um contra o outro com uma sequência de ataques extremamente poderosos. O impacto sonoro de suas trocas ressoa pelo vácuo do espaço, criando uma sinfonia ensurdecedora. Suas habilidades de luta estão no auge e seus movimentos são tão complexos que parecem quase irreais. Não demora que os resultados dessa batalha entre dois seres transcendentes se estendam além do espaço físico. O tecido da realidade começa a se distorcer, criando fendas dimensionais ao redor deles. Eles estão adulterando as próprias leis do universo, expandindo os limites do que é possível. O poder de Goku é como um furacão branco, enquanto o de Vegeta é como uma tempestade roxa. As energias deles colidem constantemente, gerando explosões cataclísmicas que ecoam pelo cosmos. Eles se movem tão rápido que parecem estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Presenciando essa batalha insana, Beerus mal pode acreditar no poder que eles possuem e afirma que eles até mesmo o ultrapassaram. Whis confirma e diz que já está assim faz alguns anos. O ex-deus da destruição fica um pouco frustrado com isso e se pergunta se conseguiria derrotá-los se ainda estivesse no seu auge ou se tivesse continuado treinando todos esses anos. A luz branca e roxa que emana deles começa a se fundir, criando uma aura multicolorida que ilumina o espaço à sua volta. À medida que os ataques se intensificam, uma força titânica é liberada, rasgando o espaço-tempo à medida que se propaga. Novas dimensões se formam e se desfazem ao redor deles. Beerus e Whis começam a ficar preocupados com o resultado desta batalha e Beerus pergunta se é realmente seguro. Preocupado, Whis diz que apesar do campo de força que criou, as coisas estão ficando um pouco fora de controle. Goku e Vegeta concentram uma enorme quantidade de poder e o liberam. A colisão de seus ataques cria uma onda de choque imensurável que atravessa o universo 7. É tão poderosa que todos no universo sentem um impacto e mesmo em outros universos, essa energia pode ser sentida. É neste momento que Whis decide que não pode deixar a luta continuar, porque eles já foram longe demais, mas eles se afastaram demais, então o anjo precisa se apressar para detê-los. No entanto, antes que Whis possa alcançá-los, Goku e Vegeta enfrentam seus golpes carregados de imenso poder e então desaparecem em uma explosão de luz. Whis lamenta que tenha chegado a este ponto e se pergunta o quanto um simples argumento poderia escalar para este nível. Goku e Vegeta percebem que estão no planeta de Beerus. Ambos ficam muito confusos com isso e desfazem suas transformações. Beerus e Whis se aproximam deles imediatamente, muito surpresos com a explosão de luz que acabou de acontecer. Mas, para sua surpresa, Beerus aponta a mão para eles enquanto carrega uma grande quantidade de energia da destruição e ordena que revelem quem são, ou então, ele os destruirá completamente. Goku e Vegeta ficam em choque total, imaginando o que diabo está acontecendo. Com a mão apontada para Goku e Vegeta, reunindo uma grande quantidade de energia da destruição, Beerus pergunta quem são e o que querem em seu planeta. Goku e Vegeta ficam muito surpresos com isso, mas Goku começa a pensar que Beerus está brincando e tenta se aproximar dele com um sorriso e um tom descontraído. Mas Beerus prova que não estava brincando, disparando toda a energia em forma de uma pequena esfera de poder. Goku se esquiva levando um grande susto e após evitar o ataque, vê a pequena esfera de poder passar direto por ele, afastar-se do planeta e desaparecer em uma explosão imensa no céu que abala todo o planeta. Naquele momento, Goku percebe que Beerus está realmente sério e ele grita de pavor porque o deus da destruição realmente tentou matá-lo. Vegeta pergunta a Beerus e Whis o que está acontecendo e diz, ser Goku e Vegeta. Estão ali como discípulos, mas o destruidor e o anjo parecem não ter a menor ideia do que estão falando. Whis diz que não tem um aluno desde o próprio Beerus e Beerus nunca teve um discípulo. Reparando mais de perto na túnica de Vegeta, Beerus pergunta o motivo de ele estar vestido como um deus da destruição e nesse momento ele se enfurece de forma cômica, criando uma teoria em sua mente e chegando à conclusão de que Vegeta está ali para tentar tomar seu posto. O Vegeta se assusta com média quando o deus da destruição sugere isso e tenta falar que não é bem assim. Mas antes que ele pudesse explicar a situação, o Beerus já está na frente dele dando um soco muito forte na barriga dele. Um soco tão forte que já deixa o Vegeta sem ar, fazendo até uma meleca sair da boca dele. Depois do soco na barriga, o Beerus acertou o outro bem na cara do Vegeta, mandando o príncipe sair a Jin lá pra cima do céu, fazendo ele sumir. O Goku também se assusta com média e tenta se aproximar do Beerus também, falando que não é bem assim que ele está pensando. Mas sem nem perguntar ou deixar ele falar, o Beerus aponta a mão e solta uma onda de energia enorme no Goku que ia acertar bem na cabeça dele. Mas ele desvia com média jogando o corpo pra trás, batendo a cabeça no chão. Depois que a onda de poder passa sobre ele, Goku se levanta com muito medo e reclama com o Destruidor, dizendo que o ataque foi lançado com a intenção de matá-lo. Beerus diz que isso é óbvio, pois matá-los é sua intenção, porque ele estava dormindo e foi acordado pelo barulho feito por esses dois. Então eles pagarão com suas vidas por isso. Beerus avança em direção a Goku e tenta um ataque, mas Goku se esquiva e sobe para o céu. O Deus da Destruição o persegue com muitos outros ataques, todos os quais Goku se esquiva comicamente enquanto tenta explicar a Beerus que eles não querem prejudicá-lo. Beerus fica muito irritado com Goku se esquivando de seus golpes e diz a ele para ficar parado. Enquanto isso está acontecendo, Whis observa com muita atenção, surpreso que Goku está se esquivando dos ataques de Beerus e percebendo que isso não é normal. Whis percebe que, apesar de Goku parecer um idiota, ele certamente não é um. Em um ponto, Beerus tenta socar Goku e vendo que o golpe realmente iria atingi-lo, Goku se defende desviando suavemente o braço de Beerus, fazendo um movimento que faz o Deus da Destruição passar direto por ele, girar várias vezes no ar e ir em direção ao chão. Antes de se espatifar no chão, Beerus consegue recuperar o controle do seu corpo e aterrissar, mas ele fica muito irritado com o que acabou de acontecer. Depois do movimento de Goku, Whis fica completamente impressionado e diz a Beerus que é melhor levar essa luta a sério e não subestimar seu oponente, porque Goku está usando ultra-instinto. Beerus fica chocado com essas palavras e pergunta a Whis se ele tem certeza do que está dizendo. Whis diz sim e que ele estava desconfiando disso desde o começo, mas depois de ver o último movimento de Goku, ele tem certeza. Goku diz que Whis é perspicaz como sempre e confirma as suspeitas do anjo, dizendo que ele está realmente usando ultra-instinto. Depois de tantos anos de treinamento, Goku conseguiu aprender o que estava treinando no arco granola, que é usar o instinto superior totalmente como técnica, sem precisar se transformar. Whis pergunta como Goku aprendeu o instinto superior e ele responde que foi o próprio Whis quem o ensinou, mas antes que continuassem a conversa, eles veem um clarão de energia se aproximando pelo céu em alta velocidade. E essa energia não é qualquer energia, mas a energia roxa da destruição. Quem se aproxima é Vegeta, que se transformou em ego superior e vai direto em direção ao deus da destruição, chocando Berus completamente. O choque é tão grande que Berus nem consegue reagir e então ele é atingido por um chute voador de Vegeta que o arremessa para o outro lado do planeta, deixando para trás um rastro gigantesco de destruição no chão. Goku fica desesperado com a reação de Vegeta e diz que eles deveriam tentar convencer os dois em vez de começar uma briga de verdade. Mas Vegeta diz que não liga. Berus machucou ele de verdade com aqueles ataques e ninguém bate nele assim e fica impuro. Do outro lado do planeta, um grande pilar de energia roxa pode ser visto ao longe e flutuando naquela energia está o deus da destruição do universo 7. Rodeado por uma aura de energia destrutiva e com uma expressão furiosa, Berus voa para fora de onde estava e em uma fração de segundo volta para onde Vegeta está, aterrissando no chão com tanta força que cria um buraco ao redor da área do impacto. Furioso, ele pergunta como Vegeta é capaz de usar aquele poder. No começo, ele achou que Vegeta era um impostor usando aquela roupa de deus da destruição, mas parece que não é o caso. Por outro lado, Vegeta não pode ser o deus de outro universo, já que Beerus conhece todos eles. Ele pergunta quem Vegeta realmente é. Vegeta responde que foi o próprio Berus que lhe ensinou a técnica e que esse é o deus da destruição do universo 7. Berus ri e diz que o Vegeta deve estar ficando maluco. Tá como foi falado, ele nunca teve discípulo e não pretende ter. Berus afirma também que é o deus do universo 7 e não pretende passar essa posição para ninguém. Berus aumenta a intensidade da sua aura de poder e o Vegeta faz o mesmo. Eles se encaram com determinação enquanto suas auras intensas envolvem todo o campo de batalha. Goku ia pedir para o Vegeta não arrumar briga de novo, mas não teve tempo de fazer isso porque o Vegeta avançou com um empurrão rápido em direção ao deus da destruição. Mas o Beerus desviou com habilidade, mostrando sua agilidade felina. Ele revidou com uma série de chutes rápido. Vegeta foi pego pelos primeiros chutes, mas conseguiu bloquear o resto e contra-atacar com uma cotovelada certeira no queixo do Beerus, fazendo ele recuar. A luta seguiu com os dois mostrando muita força, velocidade e técnica. Uma batalha digna de dois mestres das artes marciais. Devido à natureza mais agressiva do seu ultra-ego, Vegeta focou numa tática mais ofensiva, investindo em ataques brutais e não se importando em levar alguns socos do oponente para criar uma brecha. Beerus, por outro lado, empregou uma abordagem mais equilibrada, tentando golpes precisos e rápidos enquanto desviava dos ataques do inimigo com agilidade. Porém, apesar dessa estratégia mais suave, o deus da destruição não deixou de usar força e violência nas porradas. Cada movimento foi calculado e executado com maestria, mantendo o equilíbrio entre os dois. Goku notou que apesar de usar o poder da destruição para causar um dano maior, Beerus também parecia estar usando Ultra Instinct em seus movimentos, que eram incrivelmente fluidos e precisos. Goku lembrou que durante a luta de exibição contra os outros deuses da destruição, Beerus empregou uma tática semelhante, lidando efetivamente com os ataques dos outros deuses enquanto também desferia golpes poderosos. No entanto, Goku comparou as duas situações e concluiu que Beerus parecia estar executando a muito melhor agora, como se tivesse treinado extensivamente para equilibrar esses dois conceitos. O planeta de Beerus tremia sob a intensidade do confronto e a cada colisão dos ataques dos dois deuses da destruição havia anomalias climáticas como terremotos, rajadas de vento e raios. Apesar da feroz resistência de Vegeta, Beerus começou a ganhar uma ligeira vantagem na luta. Com seus movimentos suaves, Beerus desferiu alguns golpes impactantes no lugar certo, abalando o príncipe Saiyajin, mas Vegeta parecia se alimentar da dor dos golpes, fortalecendo ainda mais seu instinto de combate e, consequentemente, seu corpo. Com o vigor aumentado, começou a ofuscar Beerus, pressionando-o e conseguindo alguns ataques poderosos também contra o deus gato. Em certo momento, Vegeta estava prestes a desferir um soco forte em Beerus, que sem dúvida causaria uma dor considerável. Contudo, Beerus evitou o golpe apontando a mão para Vegeta e disparando uma enorme onda de energia a queima-roupa, empurrando-o para longe. Enfurecido, Vegeta começou a disparar várias rajadas de energia em Beerus, que se esquivava habilmente manobrando pelo ar com agilidade, respondendo com o mesmo tipo de ataque. Beerus e Vegeta se envolveram em um verdadeiro tiroteio de rajadas de ki, criando explosões e ondas de choque que abalavam o planeta. Várias explosões se espalharam pelo céu do planeta de Beerus, enquanto se esquivavam hábilmente de ataques e contra-atacavam com técnicas cada vez mais poderosas. A batalha se transformou em um espetáculo de luz e poder, à medida que Vegeta e Beerus desencadeavam uma sequência implacável de ataques. Vegeta decidiu mudar de ataque e liberou uma poderosa arma galáctica, enquanto Beerus revidou com uma esfera de energia devastadora. A colisão das duas potências criou uma explosão que fez todas as explosões anteriores parecerem fichinha. Depois da arma galáctica, o Sayajin resolveu apelar para uma técnica ainda mais poderosa, concentrou uma meleca de poder e soltou seu resplendor final, liberando um tremendo jato de energia em direção ao Beerus, que respondeu com uma esfera de destruição colossal. Vendo o que estava prestes a acontecer, o Whis criou uma barreira ao redor dele, enquanto o Goku logo usou o teletransporte. A pancada dos ataques foi tão violenta que criou uma explosão de energia extraordinária, que acabou com a superfície inteira do planeta. Depois da explosão catastrófica, o Whis se sentiu seguro o suficiente para desfazer a barreira e o Goku, que tinha se teletransportado para fugir da explosão, voltou para o planeta meio aliviado. O Berus e o Vegeta finalmente deram uma tregua. Ofegantes enquanto se encaravam, o Berus sorriu e admitiu que o Vegeta não era um guerreiro qualquer e que de fato tinha poder para ser um verdadeiro deus da destruição. Vegeta respondeu que já era um, mas ainda assim era bom para o seu orgulho ouvir tais elogios de alguém como Beerus. Os dois estavam prestes a continuar, mas então Whis gritou para Beerus olhar para o planeta dele. Só agora Beerus viu a devastação que ocorreu e ficou chocado ao perceber que todo o seu planeta estava em ruína. Ele ficou furioso e gritou com Vegeta, dizendo que ele iria pagar pelo que o fez fazer. Vegeta retrucou que Beerus não tinha o direito de reclamar, já que foi ele o responsável pela destruição do planeta dele no passado. Mas nesse momento, Goku surpreendeu a todos ao chegar atrás de Vegeta, tocar no ombro dele e depois teletransportar os dois para longe. Beerus ficou furioso e perguntou para o Whis para onde eles foram, mas Whis só gesticulou, indicando que não sabia. Goku e Vegeta foram teletransportados para um planeta desolado. Vegeta perguntou para o Goku para onde ele tinha levado eles e Goku respondeu e os trouxe para aquele local. Aparentemente, não havia vida inteligente neste planeta, mas Goku deve ter sentido o Ki de algum animal ou inseto, o que no seu estado atual de desenvolvimento de sua capacidade de sentir Ki era o suficiente. Vegeta ficou muito irritado quando voltou à sua forma base. Ele perguntou por que Kakarot o impedira de continuar a luta. Goku disse que ele e Beerus estavam levando a luta muito a sério e eles deveriam estar focados em descobrir o que havia acontecido, não matar seus amigos. Vegeta disse que iria matar Beerus só para lhe dar uma lição, mas Goku argumentou que não havia como ele saber disso. Por alguma razão, esse Beerus parecia diferente daquele que eles conheciam. Este Beerus parecia mais evoluído e Goku tinha certeza de que ele não estava usando todo o seu poder naquela luta. Se ele e Vegeta continuassem lutando, eles levariam isso cada vez mais a sério e chegariam ao ponto de matar um ao outro ou destruir o universo inteiro. Goku brincou dizendo que Vegeta e Beerus eram bem parecidos, ambos muito temperamentais e orgulhosos, sempre levando as coisas muito a sério. Vegeta concordou relutantemente com Goku e disse que esse Beerus que ele tinha acabado de enfrentar era diferente do Beerus que ele conhecia. Esse Beerus não só usou o poder o suficiente nessa luta para superar todo o poder do Beerus que ele conhecia, então ele não podia dizer se era mais forte ou não, mas o que ele podia dizer com certeza era que ele tinha uma técnica de luta muito mais refinada. Vegeta comentou que parecia que o Beerus que ele conhecia era uma versão enferrujada comparada ao Beerus que ele tinha acabado de enfrentar. Goku sugeriu que se esse Beerus tivesse melhorado suas técnicas de combate em comparação com o Beerus que eles conheciam, poderia ser porque ele teve tempo para fazer isso. Isso poderia significar que, de alguma forma, eles tinham sido transportados para o futuro. Vegeta disse que não podia ser esse o caso porque se esse fosse uma versão futura do Beerus, ele ainda os conheceria, mas Vegeta concordou com Goku de que eles poderiam estar em alguma linha do tempo paralela, como a de Trunks. Goku disse que eles poderiam ir à Terra, pois lá, eles teriam uma melhor compreensão das coisas. Vegeta concordou e disse que era uma boa ideia. Goku e Vegeta se concentraram por um momento identificando a localização do planeta Terra e então se teletransportaram para lá. Goku e Vegeta chegaram ao planeta Terra, especificamente na Capsule Corporation. olhando ao redor, notaram que a Capsule Corporation não parece diferente do que eles conhecem, mas eles veem algo que os deixa em choque extremo. Caminhando pelo jardim da Capsule Corporation estão Yamcha e Bulma e isso não é tudo. Eles estão se abraçando como um casal. Ao ver isso, Vegeta fica completamente paralisado por um momento, parecendo não estar mais vivo. Mas no momento seguinte, a vida do príncipe Saiyajin retorna, explodindo em uma erupção de fúria, enquanto ele grita com Yamcha com todas as suas forças para tirar as mãos de sua Bulma. A voz dele é tão penetrante que faz o lugar todo tremer. Yamcha e Bulma ficam surpresos, pois não tinham notado que havia outras pessoas lá. Yamcha e Bulma perguntam quem são, mas é Vegeta quem quer saber. Ele quer saber por que diabos eles estão juntos assim. Yamcha diz que Bulma é sua esposa e esta é a casa deles. E ele também diz que eles são os errados nessa situação, então não deveriam estar fazendo perguntas. Ao ouvirem que Yamcha e Bulma são um casal, Goku e Vegeta ficam ainda mais surpresos e a raiva de Vegeta parece aumentar. Ele manda Yamcha se afastar de sua esposa ou ele o fará desaparecer num instante. Goku implora para que Vegeta se acalme, mas ele se recusa. Ele só quer matar o desgraçado. Yamcha exibe um sorriso orgulhoso e enquanto enche o peito numa postura de superioridade, diz que eles não têm ideia com quem estão falando. Ele diz que estão falando com Yamcha, um dos grandes heróis da Terra. Vegeta diz que Yamcha é herói só no inferno, para onde ele vai mandá-lo agora? Sem pensar duas vezes, ele atira uma rajada de energia no Yamcha que é pego de surpresa pelo ataque. Mas antes que uma tragédia aconteça, Goku aponta uma mão para a lança de energia e depois aponta a outra para o céu. Enquanto ele faz isso, a energia do Vegeta some dali e aparece no céu, explodindo. A força da explosão chacoalha tudo, deixando Yamcha e Bulma assustadíssimos. Goku dá uma bronca no Vegeta, dizendo que ele tinha destruído a corporação cápsula inteira e até matado a Bulma. Vegeta parece arrependido pelo que fez, mas diz que não conseguiu controlar a raiva. Yamcha diz que eles vão pagar por isso e começa a se concentrar, liberando uma aura de energia. Goku e Vegeta ficam surpresos porque percebem que o poder do Yamcha é realmente grande, muito mais do que eles conheciam. Goku pergunta como o Yamcha ficou tão forte e ele responde que avisou para não provocarem ele. E aí, ele ameaça os dois, dizendo que eles vão pagar por terem invadido sua casa. Yamcha diz que vai começar pelo Vegeta e parte para cima dele voando baixo, dizendo que vai tirar a vida dele. Mas Goku rapidamente resolve a situação ao se mover atrás de Yamcha com velocidade suficiente para que ele nem tenha tempo de reagir e o nocauteia com um golpe suave no pescoço. Vendo seu marido sendo derrotado tão facilmente, Bulma fica completamente apavorada e pergunta como ele fez isso. Goku brinca e diz que, apesar desse Yamcha poder ser milhares de vezes mais poderoso do que aquele que eles conhecem, ele ainda não se compara a ele. Goku também diz que ele teve que fazer isso para sua própria segurança, já que Vegeta certamente teria rasgado o cara em pedaços se Yamcha tivesse chegado mais perto. Após se justificar, Goku pergunta a Bulma se eles podem conversar agora e ela não tem escolha a não ser concordar. Depois do que aconteceu, Bulma chamou os outros guerreiros da Terra e pediu que fossem até sua casa. Pouco tempo depois, eles estavam todos lá, reunidos em torno de uma grande mesa no jardim. Além de Goku, Vegeta, Bulma, Yamcha, Kuririn, Tenshinhan e Piccolo também estavam presentes. Goku e Vegeta explicaram a situação para todo mundo, falando que aparentemente eles vieram de uma linha do tempo paralela. Mas nesse mundo, as coisas são diferentes. Depois de explicarem a história deles para todo mundo, eles pediram para os outros contarem o que tinha acontecido na Terra na ausência deles. Nesse mundo, o Goku nunca chegou no planeta Terra, então eles não tinham conhecimento da existência dele. Nesse mundo, a Bulma também foi atrás das esferas do dragão. Nessa jornada, ela conheceu o Yamcha e eles se apaixonaram e acabaram se casando. O Goku pergunta como ela conseguiu a esfera do dragão de quatro estrelas se ele não estava lá para dar para ela. E ela explica que o Son Gohan foi muito gentil e deu a esfera do dragão para ela. Aí o Goku se lembra que foi ele quem matou o avô dele. Então se ele nunca estivesse vindo para a Terra, o Son Gohan estaria vivo na época em que a Bulma foi atrás das esferas do dragão. A Bulma fala que nesse mundo, o Son Gohan morreu há poucos anos e a morte dele foi natural devido à velhice. Neste mundo, Krillin virou discípulo do Mestre Hoshi também. E eles participaram do 21º Torneio Mundial o Dominar o Mundo também e chegou bem perto de conseguir. Mas o Mestre Hoshi, o Krillin e o Yamcha se uniram para acabar com a organização maligna. Depois de um tempinho, aconteceu o 22º Torneio Mundial de Artes Marciais e o Tien venceu. Mas o Mestre Hoshi convenceu ele a virar uma pessoa melhor e ele desistiu dos planos dele de virar assassino. Depois do torneio, o Rei Piccolo e os capangas dele botaram os planos deles em ação e até mataram o Krillin, o Chiaotsu e o Mestre Hoshi. Mas o Yamcha e o Tien treinaram para valer e tiveram a ajuda do Son Gohan que queria lutar mesmo estando aposentado porque queria vingar a morte do Mestre dele. Enquanto Yamcha e Son Gohan cuidavam dos capangas de Piccolo, Tien conseguiu derrotar o Grande Rei Demônio com o Mafuba que ele aprendeu observando o Mestre Hoshi. Alguns anos depois, o filho do Rei Piccolo apareceu no 23º Torneio Mundial de Artes Marciais. Mas Kami-sama, prevendo isso, chamou Tien, Yamcha e Kuririn para treinar na Plataforma Celeste alguns anos antes. Quando Piccolo Jr. chegou para enfrentá-los, os três uniram forças e o derrotaram. Goku pergunta como Piccolo sobreviveu à luta, já que, no mundo dele, foi ele quem poupou sua vida. Piccolo explica que os guerreiros da Terra não quiseram matá-lo naquela época porque não queriam que Kami-sama morresse também. Porém, depois que ele foi derrotado no torneio, Kami-sama usou o Mafuba para selá-lo e o mantiveram na prisão por muitos anos. Vegeta pergunta se eles encontraram algum Saiyajin neste mundo e eles responderam que não. Vegeta esperava pela resposta como se Goku nunca tivesse vindo à Terra. Provavelmente não foi enviado para lá, então Hadith não veio para este planeta e, em consequência, nem ele nem Nappa. Sabendo que os Saiyajins não apareceram neste mundo, Goku concluiu que eles provavelmente também não foram para Namekusei, já que o motivo de terem ido para lá no seu mundo foi para ressuscitar os seus companheiros mortos durante a invasão Saiyajin. Eles confirmam a suspeita de Goku dizendo que nunca foram a um lugar chamado Namekusei. Goku pergunta se eles tiveram algum problema com androides e eles respondem que sim. Eles explicam que muito tempo depois de terem destruído o Exército da Fita Vermelha, um remanescente dessa organização chamado Doutor, Gero criou androides incrivelmente poderosos para derrotá-los. Vegeta pergunta como conseguiram derrotar esses androides, já que, no seu mundo, os Saiyajins foram cruciais para essa vitória. Eles explicam que quando os androides atacaram e perceberam que não conseguiriam derrotá-los, Kamisama contou a eles sobre a Câmara do Tempo Hiperbólica e todos eles treinaram lá por muitos dias, o que totalizou muitos anos. Mesmo com todo esse treinamento, eles ainda não conseguiriam superar os androides, mas Kamisama decidiu sacrificar sua própria individualidade e se fundir com Piccolo e seu poder aumentou tremendamente. Até então, Piccolo estava preso, mas foi libertado para esse fim. Com Kamisama dentro dele, ele manteve sua consciência, mas também herdou um pouco da personalidade mais calma de Kamisama. Piccolo tornou-se poderoso o bastante para enfrentar os androides, então os outros apenas o apoiaram na batalha. Com os esforços combinados de todos, eles conseguiram derrotar os androides 17 e 18. Goku diz que isso não faz sentido, porque se Piccolo nunca foi para Namekusei neste mundo, ele não deveria ter sido capaz de derrotar os androides 17 e 18. Ele não teria aumentado sozinha, não teria sido o suficiente para igualar os androides. Mas Vegeta lembra a Goku que, no futuro do Trunks, os androides 17 e 18 eram bem mais fracos do que na linha do tempo deles, talvez seja o caso neste mundo também, e talvez eles sejam até mais fracos do que os androides do futuro do Trunks, porque sem a existência do Goku neste mundo, as coisas seguiram um caminho diferente. Doutor Gero criou androides fortes o suficiente para derrotar os terráqueos, não alguém mais forte como o Goku. Depois de ouvir a teoria do Vegeta, Goku concorda. Goku menciona que no mundo dele, o Kuririn casou-se com a androide 18 e pergunta por que isso não aconteceu neste mundo. Krillin responde com desdém que jamais se casaria com alguém como ela, porque era muito má. Vegeta tem uma grande dúvida, que é como eles lidaram com Majin Buu, já que ele era extremamente poderoso para os padrões da época. E seu poder estava muito além do alcance de Piccolo ou de qualquer terráqueo. Eles explicam que algum tempo antes de Majin Buu chegar, o Supremo Kai chegou à Terra e os alertou sobre os planos de Babidi. Assim, foram levados ao planeta do Supremo Kai para treinamento. Lá, um antigo Kaioshin foi chamado para ajudá-los no treinamento. Esta divindade idosa realizou um ritual para liberar seu potencial oculto, tornando-os incrivelmente mais poderosos. Entre eles, Piccolo tornou-se o mais forte e até aprendeu a mudar sua forma. Goku questiona se este velho Kaioshin estava preso dentro da espada Z e pergunta se eles também a quebraram, como Gohan fez. Mas eles dizem que não havia nenhum Kaioshin preso dentro de nenhuma espada. Ele apenas vivia normalmente. Goku e Vegeta concluíram que, neste mundo, Beerus nunca selou o velho Kaioshin dentro de uma espada. Os outros continuam contando sua história, mencionando que, após os eventos envolvendo Babidi, a Terra está em paz a todos estes anos. No entanto, eles nunca param de treinar porque nunca sabem quando o próximo perigo pode surgir. Goku e Vegeta ponderam sobre isso e concluem que faz sentido que nada mais tenha acontecido neste planeta. Se os Saiyajins não estivessem na Terra, Beerus, Fresa e Moro não teriam ido para lá. E o Universo 7 também não teria sido apagado durante o Torneio do Poder, porque o torneio só aconteceu porque Goku trouxe o Zeno do futuro para a sua linha do tempo. E foi da conversa com os dois Zenos que surgiu a ideia do torneio. Goku pergunta se dois androides chamados Gamma 1 e 2 causaram problemas no planeta, mas eles dizem que não. Nesse momento, Vegeta percebe que estes eventos ainda não aconteceram nesta linha do tempo e talvez nunca aconteçam. Foi informado que um androide chamado Cell Max foi criado enquanto eles estavam longe da Terra, mas neste mundo, Cell nem chegou a existir. Apesar de todas as explicações que receberam dos guerreiros da Terra, Goku e Vegeta ainda ficam bem curiosos. Ficam na dúvida do que Frieza está tramando e do porquê o Goku não foi enviado para aquele planeta. Vegeta fala que Goku foi enviado para a Terra durante a destruição do planeta Vegeta. Se ele não chegou, quer dizer que ele ou morreu durante a destruição do planeta ou o planeta não foi destruído. Eles ficam na expectativa para saber o que aconteceu, então Vegeta sugere ir para lá. Como ele sabe a localização do planeta, Vegeta usa o teletransporte para levar os dois até lá. Quando os dois visitantes somem repentinamente da mesa, todos que estavam presentes ficam sem palavras, pois saíram tão aleatoriamente quanto chegaram. Um silêncio cômico, confuso e constrangedor fica para todos ali. Goku e Vegeta se teletransportam para a localização do planeta Vegeta e para a surpresa deles, o planeta continua lá. Vegeta sorri ao ver seu planeta natal e diz que achou que não voltaria a ver esse lugar em sua vida. Goku diz que também nunca pensou que visitaria aquele lugar algum dia e então pergunta a Vegeta o que pode ter acontecido para o planeta ainda existir neste mundo. Vegeta conclui naturalmente que Frieza não destruiu o planeta por algum motivo. Talvez nem exista neste mundo ou talvez alguém o tenha derrotado no passado. Ele diz que para descobrir a resposta, eles devem encontrar as suas próprias versões neste mundo. ou talvez o pai dele. Mas antes que pudessem fazer isso, notaram um grupo de pessoas se aproximando em alta velocidade. É um grupo de guerreiros Saiyajins. O bando de soldados os alcança e os cerca. Eles dizem que os radares detectaram duas chegadas repentinas no planeta e eles vieram averiguar. Vegeta sente o ki dos soldados e fica surpreso ao descobrir que os níveis de poder deles são muito mais altos do que o nível de poder médio de um soldado Saiyajin no mundo deles. Ele diz que cada um desses homens é mais poderoso do que quando atacou a Terra. E naquela época, ele já era mais forte do que qualquer Saiyajin que conhecia ele se pergunta por que os Saiyajins neste mundo são tão fortes. Os soldados Saiyajin obviamente percebem as aparências, ficam perplexos com a semelhança dos dois com o Rei Vegeta e Kakaroto. Com suas falas, Goku e Vegeta percebem que neste mundo, Vegeta é o rei do planeta e Kakaroto é aparentemente uma figura bastante conhecida. Mas apesar de reconhecerem os rostos, os soldados não são amigáveis e dizem que não podem ser o Rei Vegeta ou Kakaroto porque ambos estavam no castelo do rei. Foram eles que detectaram a invasão no radar e mandaram capturar os invasores. Em outras palavras, esses dois que estão diante deles só podem ser impostores. Vegeta fica irritado por ser chamado de impostor, mas tenta ignorar e pede para ser levado ao rei para uma conversa. Mas os soldados dizem que ele não está em posição de dar ordens e que só as levarão ao rei depois que tiverem quebrado alguns ossos. Vegeta diz a esses vermes que saibam seu lugar e mexe no ar. Com apenas a pressão do movimento de Vegeta, um dos soldados Saiyajins é nocauteado, deixando os outros extremamente impressionados. Os soldados ficam furiosos e percebendo que esses dois indivíduos são fortes, dizem que usarão todo o seu poder. Depois que declaram isso, para o choque completo de Goku e Vegeta, todos os soldados Saiyajins ao redor se transformam em Super Saiyajins. Goku e Vegeta ficam completamente perplexos, imaginando como esses soldados comuns podem ser Super Saiyajins. Um dos soldados, impaciente, decide atacar primeiro. Ele voa em direção a Vegeta e desfere um soco em seu rosto. Mas, para desespero dos soldados, choque de seus companheiros, sua mão quebra ao bater no corpo de Vegeta. Vegeta fica muito irritado por esse verme ter ousado tocá-lo assim. Enquanto ele libera seu poder, fazendo com que todos ele grita para eles não pensarem muito bem de si mesmos, só porque podem se transformar em Super Saiyajin. Depois de serem jogados para longe pela simples liberação de energia do Vegeta, os soldados Saiyajins estão caídos no chão, surpresos com o poder que esse cara está mostrando. Mas aí eles percebem a chegada de mais alguém, se aproximando por trás, o Goku e o Vegeta mandando eles deixarem os homens dele em paz. Eles se viram para ver quem é, ficam chocados. É o Bardock, chamado pelos soldados simplesmente de General. O General Bardock manda os homens dele ficarem tranquilos, que ele vai cuidar desses dois invasores, e aí ele se transforma em Super Saiyajin 2. Isso também impressiona o Goku e o Vegeta, tanto que o Goku estende a mão para o lado do pai num gesto pacificador. O Bardock, o General Saiyajin, solta uma onda de energia poderosa para cima deles. Depois do choque dos ataques deles, o Goku e o Vegeta são transportados para um mundo muito esquisito, onde o planeta Vegeta não foi destruído. Será que eles vão conseguir convencer o Bardock e os outros Saiyajins da inocência deles? Será que eles vão descobrir por que os Saiyajins nessa realidade são tão poderosos? Será que o Beerus e o Whis vão atrás deles para descobrir mais? Descubram nos próximos episódios de Dragon Ball Shinken. Cara, essa série, ela é absolutamente incrível. O Goku e o Vegeta foram parar em outra dimensão totalmente diferente aonde o Goku nunca foi enviado para a Terra. E aí aconteceu uma série de eventos totalmente diferentes e está acontecendo uma treta maluca ali no planeta Vegeta. O Bardock, o pai do Goku, apareceu. O Vegeta dessa dimensão é o Rei Vegeta. O Kakaroto aparentemente é uma figura conhecida. O Beerus é muito mais poderoso do que o Beerus da dimensão do Dragon Ball Super. Muita coisa está acontecendo aqui. Se você gostou dessa série e você quer que eu traga o próximo episódio, já deixa o seu like e comenta aqui embaixo que você quer ver o episódio novo aqui no canal. Voltamos com tudo, galera. Eu estou agora em uma nova residência. Demorei para postar vídeo porque eu estava de mudança, mas agora vamos tentar manter uma boa frequência. Mas para isso acontecer, tem que deixar o seu like aí e compartilhe esse vídeo para algum amigo seu que curte Dragon Ball porque acompanhar esse Goku e o Deus Vegeta depois de 30 anos de treinamento vai ser uma loucura. Então eu conto com a sua presença no próximo vídeo. Até a próxima. Fui!